Boa tarde pessoal, estamos aqui filmando um grupo de novilhas prenhas, animais 7 oitavo, 15, 16, 31, 32, holandês, gersolando, dois cruzão, três gersolando, rebanho hoje 35 de média, coordenando 200 vacas, olha que gado, maioria das novilhas prenhas de sexado, um gado muito novo, um gado adaptado ao carrapato, um gado bem adiantado para parir, e vai estar à disposição aí, são 19 novilhas, um luxo, vamos, vamos, olha aqui novilhas, daqui a pouco está disponível aí pessoal, grande abraço a todos.